Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E no vídeo de hoje, galera, vamos falar um pouco sobre Overwatch, porque eu tenho algumas novidades pra falar pra vocês sobre a nova heroína do Overwatch, que é a Brigitte. A gente teve algumas alterações nela, algumas modificações, alguns balanceamentos. Ela recebeu alguns nerfs pra acontecer isso e tudo isso já está disponível no PTR e eu vou contar pra vocês aqui tudo o que mudou, tá? A gente sabe que sempre que lança um novo herói, eles precisam fazer correções e mudar dano, mudar as habilidades. Então eles vão arrumar aos poucos até ela entrar no servidor oficial. A primeira mudança na Brigitte foi no seu shield. Aqui na Central a gente já fez um vídeo mostrando pra vocês que ela tinha meio que um macete, né, utilizando o stun do shield, que fazia com que ela conseguisse dar pulos muito altos, dava super pulos. E pra isso acontecer, ela tinha que dar um dash, pular ao mesmo tempo, e você tinha que ter meio que uma rampa, né? Então você utilizava uma rampinha do mapa pra fazer esse super pulo. Isso foi totalmente nerfado. Eles colocaram um speed vertical, pelo que eu entendi, e faz com que ela não consiga mais saltar tão longe. Ela consegue ainda utilizar pra fazer um salto médio, mas é bem menor do que ela fazia antes. Você não consegue subir em locais extremamente altos como antes. Agora ficou basicamente a altura de um helix jump do soldado 76, sabe? Então ficou bem mais baixo, bem mais balanceado. Então aquilo não dá mais pra fazer dar aqueles saltos pra poder ir em locais super altos. Outra mudança foi na sua arma principal, no seu ataque primário, onde ela utiliza o seu mangual, né, pra poder ficar balançando ele e dando dano. Anteriormente tava acontecendo, eu não sei se era um bug, mas tava acontecendo que ela tava dando dano a mais do que ela poderia dar. Por exemplo, quando o mangual passa uma vez no inimigo, ele dava dois danos. Tá, tá, dava dois barulhinhos. Então toda vez que tu passava, às vezes dava um barulhinho, que era um barulho de dano, às vezes dava dois, já chegou até dar três comigo. Então basicamente eles arrumaram isso. Agora cada vez que a arma dela passar no inimigo, vai dar um dano. Ou seja, vai dar o dano exato que era pra dar e não o dobro ou o triplo. Talvez essa mudança tivesse a ver um pouco com algum bug de movimentação da arma, né, porque muita gente comentou que tava meio estranho atacar, é meio bizarra a arma dela. E eu concordo, então eles devem ter arrumado isso, deve ser um bug. Outra mudança foi na sua ultimate. A Brigitte, ela tinha uma ultimate que carregava muito, mas muito rápida, era extremamente rápida. Então eles aumentaram o custo dela pra 30%. Agora você vai demorar 30% mais de tempo pra poder carregar o seu ultimate. Isso aí é um grande nerf, porque ela vai demorar bem mais agora. E a última mudança foi na sua passiva. A passiva dela basicamente cura os aliados próximos quando você está atacando um inimigo. Então você vai dar dano no inimigo com seu mangual, enquanto você tá batendo nele, o seu time tá recebendo cura. Essa habilidade anteriormente tinha dois segundos de cooldown. Então demorava dois segundos pro seu aliado começar a receber a cura. E eles viram que isso não era o suficiente. Então eles diminuíram o cooldown pra 1.5 segundos pra eles começarem a receber a cura. Então a cura agora vai ficar um pouco mais rápida, porém não vai aumentar a quantidade. Apenas vai ficar mais rápido. Então galera, esses aqui são os nerfs que a Brigitte recebeu no PTR. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se for novo aqui na central, não esqueça de se inscrever. E até mais. Fui!